As avaliações do Ministério da Educação representam um dos principais indicadores da qualidade do ensino superior no Brasil. Em resultados divulgados recentemente no Diário Oficial da União, o curso de Engenharia Civil do UNEC, Centro Universitário de Caratinga, recebeu nota 4 numa variação de 1 a 5. Num total de 836 instituições que oferecem essa graduação, apenas 4,3% possuem essa nota, ou seja, uma em cada 20 universidades brasileiras. A gente começa a ver as demandas necessárias do mercado e nós começamos a mudar dentro dos nossos conteúdos curriculares, com disciplinas com flexibilização, em tópicos especiais 1, 2, nos TIS, colocando aquilo que o mercado tem exigido dos nossos egressos. A outra situação que eu atribuo também é que desses 80% dos nossos professores que são mestres e doutores, não só pela titulação, mas todos eles atuam no mercado de trabalho, atuando como engenheiros. Nós temos conseguido suprir da região, porque os nossos laboratórios têm todo tipo de equipamento e quem tem feito são os nossos professores, juntamente com os alunos, produzindo assim muitos materiais na questão de trabalho de conclusão de curso, monografias, artigos publicados internacionalmente nos ENICs. Isso tem ajudado muito que os nossos alunos assumam lugares no mercado, não só como engenheiros, mas também na área acadêmica. O curso de Engenharia Civil do UNEC foi criado em 2012. Alguns profissionais que se formaram na instituição atualmente estão trabalhando em grandes organizações, como a Vale, MRV, Uzi Minas, Creia, Ministério das Cidades e Ferrovia Carajás, no Pará. De acordo com o professor e pró-reitor de ensino do UNEC, Roberto Barbieri, os principais critérios avaliados pelo UNEC são a didática do curso, o currículo dos professores e a infraestrutura dos laboratórios. Para nós é uma grande satisfação, porque a grande maioria dos nossos cursos tem sido avaliado com nota 4, e aí esse grupo de notas 4 se junta mais um curso, que é o curso de Engenharia Civil. É muito bom, um grande trabalho dos professores, da coordenação, da direção do instituto, é um trabalho coletivo. Além das características básicas avaliadas pelo órgão federal, o curso do UNEC também se destaca pelo incentivo à prática profissional desde os primeiros anos da faculdade. No setor de projetos e serviços da FUNEC, eles participam na elaboração de planos e estudos técnicos voltados a todo o país, nas áreas de saneamento básico, mobilidade urbana, resíduos de construção civil, resíduos de saúde, mapeamento de áreas de risco e planos diretores, entre outros. Alguns alunos que têm interesse já começam a estagiar conosco, a poder perceber aquilo que o mercado está exigindo, como é que o engenheiro deve se portar numa negociação, se portar também numa consultoria assumida, com prazos, com a questão de fiabilidade. E com isso ele vai ganhando essas habilidades antes de formar. Assim que ele forma, se ele teve uma história interessante no setor de projetos, ele continua conosco e muitas das vezes ele também sai para o mercado externo, onde nós temos profissionais nossos em várias empresas que estão alocadas nacionais e internacionais.